Olha como é que o ser humano é o peste Levei meu carro na oficina pra trocar o radiador E trocar esse bujãozinho aqui, ó Ele me disse que eu tenho que colocar água adetivada Porque eu tô usando água da torneira E tá arregaçando com o meu radiador Agora eu me pergunto E quem não tem condições pra tá colocando essa água adetivada aqui Que é um pobre coitado, que não tem onde cair morto É brincadeira uma coisa dessa Ele me disse que a água da torneira tem cloro Que tem bactéria que vai estourar com o radiador Agora eu me pergunto É foda, mano O cara que não tem condições e só coloca água da torneira Tá ferrado, fi Tá ferrado Porque vai estourar com o seu radiador Eu tive que comprar água adetivada pra colocar E é caro, viu? Não é barato, não É caro Tamo junto é nóis